Olá, bem-vindos a um outro vídeo do canal do Your Body. Neste vídeo, vamos te trazer 5 exercícios poderosos para fazer os bíceps mais amplos, dando-lhe o desenho que pode oferecer um armamento muscular em online. Vamos começar! Não se esqueça de se inscrever no like e se inscrever no canal antes de começar, como realmente nos ajuda a produzir mais conteúdo como esse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se você está forte para ganhar massa mensal, apesar de treinar muito duro e cozinhar em uma dieta, na descrição e no comentário deste vídeo, eu lhe darei um regime completo de treinamento específico designado para o ganho muscular. Fique à vontade de hoje e ative os mesmos resultados que muitos estudantes já estão experimentando. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.